E aí E aí E aí E aí E aí Eu sou o meu Cruz, hoje tô aqui pra divulgar o canal dos meus três amigos aqui, e essa pessoa aqui que Bob Bob Bielzinho, pediu pra divulgar o canal dela se inscreve no canal dela, tá bom gente tá bom? Agora eu vou mostrar outra pessoa aqui que que pediu pra divulgar, vou pausar o vídeo que eu vou lá, tá bom gente? Voltei gente ao vídeo gente é o Nicolas 478 que pediu pra divulgar o canal dele, se inscrevam tá gente no canal dele que ele também pediu tá bom gente? Se inscrevam tá Tá gente Última pessoa que pediu aqui que eu vou mostrar pra vocês vou pausar de novo aqui E aí Voltei gente É que é o Davi Pana jogador que eu vou me pedir, tá bom gente? Entendeu gente? É isso gente, essa é a divulgação de canal gente É, espero que vocês gostem deixe seu like, se inscreva no canal clique no sininho das notificações e eu só vou pra não ficar perdendo o vídeo tá bom gente? Então tchau galera Tchau 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 Tchau